Música As paisagens muito verdes e bem características não deixam dúvida de que estamos na Irlanda. Acabamos de sair da cidade de Galway, o oeste do país, e estamos percorrendo o condado de Clare, seguindo em direção a uma das maiores belezas naturais irlandesas. No caminho, vemos um castelo construído no século XVI, e a paisagem com uma específica formação rochosa faz os turistas tirarem as máquinas fotográficas da bolsa. Música Para você entender, o tempo da Irlanda é instável, há 10 minutos estava ensolarado, e agora o tempo já fechou, está chovendo e está muito frio. Mas que nada! Alguns minutos depois o sol já apareceu novamente. Dessa vez, estamos quase no nosso destino final. E finalmente nós chegamos a um dos principais destinos da nossa viagem, o Cliffs of Moher, um dos lugares mais visitados na Irlanda. Aqui está ventando pra caramba, mas também, gente, nós estamos a 200 metros de altura do nível do mar. Cliffs of Moher são um conjunto de penhascos que se estendem por 8 quilômetros ao longo do Oceano Atlântico e atingem a sua altura máxima de 214 metros. A vista atrai perto de 1 milhão de turistas por ano e de todos os lugares do mundo. A gente, in general, não conheciam as criptas, minha amiga, sprou師 me desejou, de vir aqui para Irlanda. E é assim que temos temos isso hoje aqui estarei. E eu me conheciendo um pouco de justificação de natura e também de como é tudo isso. Por uma vez, temos 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 um bom terra e todos os grãos r ifres, e aqui temos temos um do Atlântico com toda a força e as fortes... Nós temos um sentimento deviveru relação à grandeza da natureza. A força e a grandeza da natureza. E ninguém melhor para falar dessa região do que o nosso motorista e guia turístico. Você tem Inish Moor, Inish Man e Inish Shear. Over the last number of years, we've had whales coming in here, sharks, and there's a dolphin on in itself. It's the rock formation that really makes the Burren what it is today, like that. It's been formed since the last Ice Age, and it's stepped down because of the underground irrigation system here within in itself. In three days, it's located in different cities from the Giant Cosby, the only heritage of the Humanity that stays here in the capital of the country, Dublin.